O que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho Vai Cadê o tan-tan-tan-tan? Oh, bitch, bovente, oh Vai Pesado Vai, só me pomba, 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 pomba aqui Vai, só me pomba, 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 pomba lá Vai, só me pomba, 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 pomba aqui Vai, só me pomba, 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 pomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários peites É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca 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 Oh, 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 oh E está aqui.